Tudo o que é isso O que existe aqui é obra de tuas mãos Tu és majestoso, grandioso, tu és Nem mesmo o azul do mar Nem as estrelas lá do céu Não se comparam A tua formosura, tu és lindo Jesus 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 Tu és lindo Tu és Maravilhoso Deus Incomparável és Minha alma anseia a mais de ti E assim como a corça vai Em busca de águas Pai, eu busco a ti Jesus Jesus Sacia-me Nem mesmo o azul do mar Nem as estrelas lá do céu Não se comparam A tua formosura, tu és lindo Jesus 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 Tu és lindo Maravilhoso Deus Incomparável és Minha alma anseia a mais de ti E assim como a corça vai Em busca de águas Maravilhoso Deus Pai, eu busco a ti Jesus Jesus Chace a mim Amém 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 Amém